Fala aí, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilha pra você não perder nenhum vídeo. Faça parte do Tegra 799, os links sempre na descrição. E conheça o meu parceiro, a Zplay TV, jogos, séries e filmes por um preço mais que especial. E também tem o meu grupo lá no Discord, que é free, pra você pagar nada. Mas você pode encontrar mais de 150 pessoas pra você poder jogar co-op em qualquer plataforma do eFootball. O link tá sempre aqui na descrição dos vídeos também. E manos, antes de começar falando sobre esse final de temporada que é um desastre para nós gamers, só quero falar pra vocês que tem um novo canal de live chamado Kik. Sim, a Kik é um novo canal de streaming parecido bastante com a Twitch, né? O seu formato de plataforma aí, como vocês estão vendo. Mas eu quero tentar algumas lives nessa plataforma. Inclusive eu já criei o meu canal lá, o link tá aqui no comentário fixado. Eu peço que você me siga lá. Vou fazer lives por lá, jogando o copy com vocês, de outros jogos também. Jogando o UFC, jogando o FL como sair. E sim, vai ser bem legal. Então me siga lá na Kik. Vamos testar, ver se realmente vai dar bom. Essa galera vai chegar junto lá comigo. É importante eu ter pelo menos nesse começo já 75 pessoas me seguindo por lá. Então, por favor, clica aqui no link no comentário e me siga lá na Kik. E eu vou fazer lives e aviso vocês com antecedência. E, manos, chegamos no final da temporada, cara. É um desastre, né, velho? A gente começa com as campanhas aí de seleção, né? A Konami lançando campanhas da seleção da Alemanha, da Itália, épicos da Itália. O que é bacana, né? Essa parte de épicos aí, principalmente dos italianos, né? A gente tem aí o nosso Pirlo, que é um grande jogador. Todo mundo vai querer, com certeza. Mas é aquela, né, mano? O final de campeonato europeu é uma desgrama dentro do game, porque não tem muito o que se fazer, não tem muitos eventos. Já não tinha quando estava rodando, agora menos ainda, né? A gente vai ter que realmente aguardar a temporada nova começar. No caso, isso só não é o último 24, né? Finalzinho de julho, começo de agosto, começa, de fato, a temporada europeia. E aí sim, a gente começa a ter, espero eu, melhores campanhas, cartas, etc. Dentro do jogo também, né? Mas a gente vai ter que aguardar agora esse final de temporada, que é realmente um desastre. A Konami deve conseguir apostando aí agora em licenciamento e cartinhas das seleções, que é o que ela tem licenciado aí várias seleções. Então, isso pode ajudar. E a gente sabe que as seleções aí tem bons jogadores pra Konami seguir explorando. A gente sabe também, como eu já falei pra vocês em vídeos passados, que junho é mês de licenciamento, né, meu querido? Então, daqui a pouquinho, começa aí a Konami falar sobre o que ela tá ganhando, sobre o que ela tá perdendo, sobre as novas atualizações de licenciamento, o que vai chegar, o que não vai chegar. É um mês aí que a gente fica na esperança, mas eles devem, como sempre, né, deixar tudo isso pro finalzinho do mês. Então, o finalzinho do mês deve ter esses anúncios. E no mês de julho, tanto a Konami já deve falar um pouquinho mais sobre o Futuro 24, e a própria EA, né, já tem eventos programados aí, se eu não me engano, dia 11 ou 12 de julho, pra falar sobre o EA FC. Aí começa a campanha de marketing dos caras aí, pra nova temporada, enfim. Vamos mostrar sobre trailer, teaser, gameplay, licenças e tudo mais, que aí ainda tem um caminhão de coisas preparadas pra soltar. Mas final de temporada, meu querido, é triste. Então, o que a gente tem pra fazer é jogar co-op. Co-op tá bem divertido, por isso entra lá no meu grupo do Discord, e como eu falei, não se esqueça, me siga na Kik Live, tá? O link tá no comentário fixado pra gente poder começar umas lives lá, vai ter um papo, vai ser bem bacana, acredito eu. Então, bora clicar nesse link aí. O vídeo de hoje foi só pra trocar essa ideia com você mesmo, falar de final de temporada e falar das lives que podem estar rolando agora na Kik. Então, eu espero você por lá também. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho